Os corpos de oito dos dez mortos em um acidente com um ônibus de turismo em Campos do Jordão, no interior de São Paulo, foram velados e enterrados hoje. Todos moravam na Baixada Santista. Os corpos de Jaqueline Rodrigues Fernandes, de 26 anos, e do casal Iago Mengi, de 25, e Camila Rodrigues da Silva, de 23, foram enterrados no cemitério municipal de Cubatão. O corpo do motorista do ônibus, Ivan Francisco da Silva, de 43 anos, foi sepultado no mesmo cemitério. No cemitério municipal de São Vicente, também na Baixada Santista, houve o velório e o sepultamento do casal Doriedson Ferreira da Silva, de 46 anos, e Maria Ivonete Marcolino Ferreira da Silva, de 41. No mesmo local, o sepultamento de Luzia Aparecida Alencar dos Santos, de 32 anos, e de sua filha Júlia dos Santos, de apenas três. O acidente foi na noite de domingo, na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, em Campos do Jordão. O ônibus de turismo levava 40 passageiros. De acordo com testemunhas, o motorista do veículo perdeu o controle. O ônibus tombou na pista e arrastou cinco carros e uma moto. Dez pessoas morreram e 51 ficaram feridas. A polícia investiga se houve falha mecânica.